Pensa que Deus não vê as suas orações doloridas, sofridas, penosas, vê Ele vê o teu clamor e ouve o teu gemido Mas diante de tudo isso sempre vai ter uma pessoa enviada do inimigo para dizer para você A tua oração não foi ouvida Deus não ouviu as tuas orações Você está em pecado, por isso as tuas orações não tem chego até diante de Deus Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas 1,13 Mas o anjo disse, Zacarias não temas Porque a tua oração foi ouvida E Isabel, tua mulher, darás a luz a um filho e lhe porá o nome de João Quantas vezes na nossa caminhada nós vamos ouvir isto Ó, Deus não está te ouvindo, não está tendo retorno E por que as orações de Zacarias também não estavam sendo respondidas Sendo que Zacarias era um homem de Deus É porque Deus tem o tempo certo para nos honrar Deus tem o tempo certo para nos abençoar As tuas orações estão sendo ouvidas, sim A resposta ainda não chegou Porque o tempo do Senhor não chegou na sua vida ainda Porque quando chegar o tempo de Deus Cada lágrima, cada oração, você vai entender que valeu a pena Porque as respostas dessas orações vão chegar até você Aquieta teu coração e creia Eu quero profetizar Você não está vendo nada Mas está acontecendo o rebuliço, sim, no mundo espiritual Deus já está trabalhando Deus já está agindo ao teu favor Aquieta o teu coração Porque as tuas orações, como as de Zacarias, foram ouvidas Receba esta palavra para a tua vida hoje Se tem uma coisa que o inimigo quer É que você pare de orar É que você pare de buscar Mas você não vai desistir Você vai perseverar Porque a vitória está bem pertinho Coloca tua mão no teu coração Pai querido, Pai de amor Estamos aqui, eu e esta pessoa Que eu não conheço aí do outro lado Sabe Deus, quantas pessoas tentaram Tirar a alegria dela Roubar a fé dela Dizendo, ah Deus não está te ouvindo Por que que nada está acontecendo? Senhor, aja na vida desta pessoa Que tudo aquilo que ela tem pedido a ti, Senhor Por mais difícil que seja aos olhos dela Venha a resposta da oração Para que ela possa saber Que as lágrimas, as orações dela Tem chego diante do trono de Deus E que vai ter resposta sim Dê um sinal para esta pessoa, Pai Fortaleça espiritualmente Para que ela possa prosseguir Independente da luta Independente dos levantes Independente das pessoas que tentam desanimá-la Em nome de Jesus Entra com a tua resposta Na vida desta pessoa, Pai Eu quero que você toma posse Desta oração sobre a sua vida Desta palavra A tua oração foi ouvida Vai nos comentários E diga Eu recebo Eu creio Eu tomo posse Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Todas as notificações Para você receber Todos os dias Uma palavra E uma oração Para o teu coração Não saia sem dar o seu like Deus abençoe poderosamente